Muitas vezes as pessoas sentem necessidade de desabafar seus problemas, dificuldades e tristezas com alguém que possa ouvir e oferecer algum tipo de ajuda ou conselho. É comum as pessoas confiarem em amigos, familiares ou profissionais para compartilhar suas angústias e buscar soluções para os seus dilemas e não contarem primeiro para Deus. A fé em Deus é uma importante fonte de força, consolo e orientação em momentos difíceis. Portanto, é importante lembrar que, antes de tudo, é preciso confiar em Deus e buscar a sua ajuda e orientação para que possamos encontrar paz e solução para nossos problemas. O apóstolo Pedro nos diz, Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que se gás as suas pisadas. Ouça isso com atenção mais uma vez. Cristo sofreu por vós, deixando-vos um exemplo para seguir-lhes em seus passos. Eu acredito que este é o verdadeiro cristianismo, seguindo o exemplo que Jesus Cristo disse. Quando nosso Senhor deixou o céu pela terra para morrer por nossos pecados, Ele colocou a igreja antes de si mesmo. Ele obedeceu a vontade de Deus, Ele viveu uma vida com propósito, Um propósito que pode ser resumido por suas palavras em Lucas, que diz, Se você quiser, tire este cálice de mim, Mas não seja a minha vontade, mas a sua, Seja feita quando chegarmos a tal lugar, Um lugar onde não é mais sobre a nossa vontade, Mas estamos determinados a ver o que Deus fará em nossas vidas. Agora gostaria de encorajá-lo a dar os seguintes passos, Para que você possa ter certeza de que está seguindo em frente, Vivendo uma vida que agrade ao Senhor. Para começar, todos nós precisamos viver vidas onde Deus está no centro de tudo. A tradução amplificada para Lucas 9, versículo 23, Estava dizendo a todos, Se alguém deseja seguir-me como meu discípulo, Ele deve negar-se a si mesmo, Deixar de lado os interesses egoístas, E tomar a sua cruz diariamente, Expressando disposição para suportar o que quer que seja, Vem e segue-me acreditando em mim, Seguindo o meu exemplo de vida, E se for preciso sofrendo, Ou talvez morrendo por causa da fé em mim, Seguir a Cristo custa caro, Você tem que negar-se a si mesmo, Ou seja, Não é mais a sua vontade que te conduz, Mas é Deus, A vontade de seguir a Cristo custará sua vida, Custará o seu orgulho, E até mesmo seus interesses egoístas, Seu amor por Jesus Cristo deve substituir tudo, O mais deve ser um amor que priorize o Senhor, Mas como chegamos a esse lugar onde Cristo é, Verdadeiramente bem no centro de nossas vidas? Provérbios capítulo 1, versículo 7, Diz que o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, Mas os tolos desprezam a sabedoria e a instrução, O temor do Senhor é o que motiva o comportamento piedoso, O temor de Deus leva a pessoa a se arrepender e buscar uma vida santa, O temor do Senhor é o que o mantém no caminho certo, E te levará a odiar o que é mal, E apegar-se ao que é bom, E assim, com este entendimento, Oremos, Um de nossos maiores recursos, Como cristãos, É a oração, A oração por nós, Como crentes, É o poder, É a nossa linha de vida, E é uma ferramenta poderosa, Que nos permite bater na porta do céu, E chamar a atenção de Deus, Em toda a Bíblia, Vemos tanto homens como mulheres, Que recorreram ao poder da oração, Suas situações podem ter sido diferentes, Suas circunstâncias podem ter sido diferentes, Mas a única coisa que eles têm em comum, É que eles oraram, Senhor, nos dê um forte desejo de orar, Tornemo-nos crentes que, Quando confrontados com qualquer coisa, Nosso primeiro instinto, É nos voltarmos para o Senhor em oração, Que o Espírito Santo nos lembre de orar, Antes de buscarmos outras soluções, Querido Deus, Sua palavra em provérbios está escrito, Que o temor do Senhor é odiar o mau orgulho e arrogância, O mau caminho e a boca perversa eu odeio, Dá-nos corações que temem a Ti, Ajuda-nos a não transgredir com o pecado, Ajuda-nos a sermos diligentes, Quando se trata de como vivemos nossas vidas, Para que possamos odiar o que é mau, E nos apegarmos ao que é bom, Enche nossos corações com um desejo intenso e ardente, De buscá-lo sinceramente dia e noite, Senhor, Vai, Remova esse coração de pedra de dentro de nós, Remova esse coração corrupto de dentro de nós, Eu oro para que Tu, Senhor, Me dê um coração puro, Um coração humilde, Senhor, Tu és um Deus que tudo vê, Não olhe para a aparência exterior, Mas em vez disso, Pesa-nos o coração, Eu oro para que Tu vejas um coração sincero e comprometido contigo, Eu oro para que veja um coração que confie completamente e se apoie em Ti, Senhor, Nos ajude, Senhor, a sempre contar primeiro a Ti, Tu és o nosso lugar seguro, Tu és o nosso galardão, Nosso refúgio, A nossa fortaleza, Nosso tudo, Nesse momento estamos batendo na porta do céu, Ouça-nos, Senhor, E abra as portas e derrame sobre nós uma bênção que advenha a maior abastança, Eu oro assim já agradecido, Em nome de Jesus, Amém. Que Deus abençoe a todos.